Toca-disco da Sony PS-LX21C Aqui a tampa, tá faltando as... As presilhas E tá faltando a agulha Se eu abaixar aqui, vocês vão escutar Ó Levantei aqui Então só falta a agulha aqui Roda Automático, volta automático Aqui Tava aquela presilhinha ali abaixada Então tá funcionando A alavanca tá um pouquinho... Ela abaixa Levanta Tá bem meio durinho aqui, ó A alavanca tá meio durinho Levanta, dá uma levantadinha Vamos lá, abaixou Vai precisar de uma manutenção aqui, ó Ele levanta, mas... Tá meio duro Abaixou Ele levanta, mas tá levantando tudo Acho, ó Abaixa, abaixa E volta Voltando e volta E para E aí E aí E aí